E aí colegas, eu sou o Torbiscuita e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo novo. E bom, acho que esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô devendo pra vocês. E bom, nesse vídeo de hoje aqui, eu só tenho que agradecer a vocês, sabe? Pra mim não tá sendo nem um pouco fácil, nem um pouco difícil estar trazendo esse vídeo aqui, ok? Eu falei que ia postar só aquele vídeo de Minecraft lá, porém teve muita gente que ficou dando apoio. Teve tantos comentários positivos, assim, que teve tantas pessoas falando pra mim voltar, postar um vídeo, bolar alguma coisa. E eu acabei resolvendo fazer uma coisa aqui, que é postar de um a dois vídeos por semana de Minecraft. Então, vocês podem ficar felizes que eu vou tentar postar um a dois vídeos por dia. Não, pera, calma, não é tudo assim, né? Eu vou tentar postar um a dois vídeos por semana de Minecraft, ok? E Fortnite não vai acabar aqui no canal, sério mesmo, porque é uma parada que eu tô focado, que eu quero virar pro player. Então, tipo, eu vou tá me dedicando com isso ainda, porém, eu vou tá trazendo vídeos aqui pra vocês, ok? Só mais uma coisa aí, eu quero muito a ajuda de vocês, tipo, sério mesmo. Então, vocês precisam deixar o like nesse vídeo aí, se você gostar do vídeo, deixa o like, ok? E só mais uma coisinha que eu peço pra vocês, eu queria perguntar aqui. Se você me odeia, se você gosta de mim, do que que você gosta dos meus vídeos, do que que você gosta que eu grave. Eu quero saber isso aí de vocês. Então, você pode pausar, se você puder pausar o vídeo agora aí, pausar agora o vídeo, deixa o like no vídeo, e comenta aí, ah, eu gosto do biscoito porque ele sabe fazer ponte bem, sabe? Ah, eu gosto do biscoito porque ele morre de maneira besta, entendeu? É isso que eu quero saber de vocês. Então, por favor, comenta aí embaixo o que que vocês acham de mim, assim, o que que vocês querem que eu grave. Porque essa sugestão de vocês vai fazer com que eu não acabe me desgastando, tipo, enjoando do conteúdo, e vai fazer eu trago um conteúdo bom pra vocês, ok? Tudo bem mesmo? Mas eu acho isso daí que eu tinha pra falar pra vocês. Eu vou jogar algumas partes de The Bridge aqui hoje, porque deu saudades e já faz bastante tempo que eu não jogo, ok? Bom, depois de tanto, tanto tempo, caraca, que saudades de pegar e fazer isso daqui pra vocês. Gravar um The Bridgezão aqui, ok? Eu sei que várias pessoas vão criticar pra eu voltar com o Minecraft, e falar assim, ah, só porque o canal tá dando certo com a fortidade, eu vou voltar pro Minecraft. Sinceramente, eu voltei pro Minecraft por conta que o pessoal mais, sabe, eu quero saber o que você tá querendo fazer. Ok. É, eu só queria saber, tipo, isso daí que eu perguntei no início pra vocês. E, não, não foi nem por nada disso. Eu queria mais fazer uma parada que eu tivesse gostando, sabe? Eu não queria ficar forçando, assim, a barra. Que eu não tava mais gostando, assim, de jogar Minecraft. E eu não queria forçar a barra, porque eu tava me sentindo, tipo, forçado a fazer isso, sabe? Então, era por esse motivo, porém, muita gente tava me dando apoio. Eu não tava com nenhuma vontade de jogar. Agora, me bateu uma vontade, assim, mas eu não vou ficar mais, tipo, que nem eu ficava antes. Porque, pra quem se lembra, eu ficava o dia inteiro tentando pegar 700 wins seguidas no mesmo modo de jogo e minigame. Isso era absurdo. Eu conseguia, conseguia, mas só que era absurdo isso que eu fazia, sério. Eu, às vezes, até fico impressionado comigo, a minha paciência que eu tive pra conseguir isso daí. E eu ainda não lembro mais como faz ponta. Ou será que eu lembro? Ah, eu queria tentar dar um jump ali, mas isso aqui não deu muito certo. Por favor, não pula. Ah, se pular ainda vai morrer. Eu vou ter mais vantagem aqui. Tá, vou dar essa caída aqui. Ele vai me dar um hit e vai me matar. Não, não matou, beleza. Tá 2x0 aqui pra gente. 3x0? Caraca! Já, cê é louco? Eu pensava que já tava 2x0, mas na verdade tá 3. Ô, louco. Mas como eu tô falando aqui pra vocês, é... Não, eu não vou desistir da, tipo, de querer ser pro player de Fortnite. Porque é uma parada que eu tava me dedicando bastante. E eu tô mais querendo voltar pelo conto do apoio que vocês deram. Eu fiquei muito feliz de ver tantos comentários, assim, falando. Altas pessoas da minha família pegou e veio falar pra mim porque que eu tava querendo parar de jogar. Porque, sabe, não tava mais sentindo aquela alegria que eu tava antes de pegar e ficar gravando, etc. E foi basicamente isso daí que acabou acontecendo. Tipo, eu tava confuso. Eu não sabia o que que eu postava, o que que eu me dedicava. E, que nem eu falei pra vocês, eu não vou desistir. Eu já pensei em tantos vídeos, tantas coisas, tantas ideias. Eu fiquei meio desanimado, eu fiquei meio chateado, sabe? Por não terem dado mais coisas pra Fortnite. Tipo, isso foi uma parada assim que também tava abalando a minha cabeça. Tipo, eu ficava... Caramba, eu, tipo, às vezes viro, sei lá, que nem o vídeo, o último vídeo que eu postei de Fortnite. Eu tinha virado a madrugada, tipo, treinando aquilo de lá. Aquilo pra trazer vídeo pra vocês. E, tipo, não teve um apoio tão legal assim. Porém, eu tava feliz com o resultado do vídeo. Eu tava muito feliz com aquilo, porque era uma parada que eu tava gostando de fazer, sabe? Tipo, treinar. Eu sempre, eu amei sempre fazer isso. Independente do que fosse, velho. Eu amo treinar. Qualquer coisa que seja, velho. Enfim, é... Eu ainda até lembro a mecânica do Mine. Já faz um mês e meio, mais ou menos, que eu não jogo. Porque eu fiquei só jogando Fortnite. Porém, isso aqui vai ser uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tenho certeza. 200 de ping. Ah, o cara tá me reclamando aqui por conta disso. Mas... É o que tem pra hoje, né, amigo? Desculpa. Infelizmente, o Hypixel não tem uma host... É... South America. Então, acaba complicando que a gente acaba jogando meio travado, meio lagado, sabe? Agora, a gente vai ter que esperar achar uma partida aqui, né? Mas quando achar, também vai ser sucesso. Ah, qual foi? Já vai começar com isso? Não, não pode. Ah, faz tempo já que eu não jogo. Dá um tempinho aí, ok? Também, eu não quero passar raiva com esse jogo de novo. Nunca mais, sinceramente. Não quero mais ficar me estressando. Então, se eu for fazer um vídeo assim, vai ser, tipo, mais só alegrar vocês assim, sabe? E como eu tava falando, muita gente deu um apoio muito fenomenal. Eu fiquei muito feliz de ver que tantas pessoas estavam dando like, estavam comentando pra voltar. Então, sinceramente, eu quero ver esse mesmo apoio no vídeo de hoje, ok? Vamos ver se a gente pega 80... 80 mil likes, tá louco? Quem sabe, né? Esse vídeo consiga. Vai que toca o coração de alguém e tantas pessoas dão like. Mas, eu queria ver... Sei lá, galera. Vamos tentar pegar uns 8 mil likes. Não, 8... Caraca, por que a palavra 8 tá na minha cabeça? Cê é louco? Mas, cê é louco, velho. Não tô entendendo muito bem. Vamos tentar pegar aqui uns 2 mil likes desse vídeo aqui. Eu tenho certeza que se todo mundo deixar o like, a gente vai conseguir pegar isso daqui tranquilamente, sabe? Então, é isso daí. Tá, o que você fez, amiguinho? Nossa, eu quis tapar ele, mas não foi uma ideia muito boa, não. Esse cara tem uma esquizinha legal. Sei lá. Tô uma mania de... Não. Ok. Acontece. Esse cara tava tendo uma vantagem de 1 a 0. Vamos fazer uma táticazinha aqui só pra pegar uma vantagem com ele? Não! Ah, eu esqueço que esse jogo é bugado. Que droga. E também, outra parada, falando já que o jogo tá bugado. Eu tinha comentado alguma parada, por exemplo... Esse jogo é bom, não sei o que. A gente tinha entendido mal lá. Velho, sinceramente, eu tinha ficado com raiva por conta de, tipo... Eu ter caído naquela trap lá, muito nada a ver. Tipo... O Minecraft é um jogo bugado. Aceita! Aceita! Só aceita isso mesmo, porque se você não tá aceitando isso, você tá sendo mais do que um mentiroso. Porque às vezes você buga nesse jogo... Eu, sinceramente, não tenho a menor vontade mais de pegar e ficar dando a vida igual dava antes. Eu nunca mais quero dar vida nesse jogo aqui, por conta que... Como eu falei pra vocês, quando eu dava a vida, ninguém valorizava. Tipo... Não tem um sistema competitivo, essas coisas assim, que favorecem quem quer ficar bom mesmo, sabe? Isso é uma coisa assim que é muito triste do Minecraft em si. Tipo, ó... Como eu falei aqui pra vocês, deu pra ver? Essa parada ali do bloco. Uma parada muito triste isso. Ah... O cara me dá umas 10. Ok. Mas, porém, é isso que acabou acontecendo. Eu não tenho a menor vontade hoje em dia. Subiu? Vai fazer o quê? Beleza. Peguei vantagem com a parede e peguei o ponto. Esse cara tem um ping bom, então eu preciso meio que tomar meio cuidado com ele. Mas, igual eu tava falando pra vocês, eu não vou mais... Ficar tentando pegar 700 wins seguidas. Tipo, a pessoa comentar assim... Ah, pega 5 mil wins ali, facinho, sabe? Seguidas uma atrás da outra. Ah, claro, velho, sabe? Eu tenho, tipo... Muita paciência hoje em dia pra fazer isso, sabe? Já foi a minha época de pegar e ficar fazendo isso. Tipo, é algo muito desgastante que eu vejo hoje em dia, sabe? Então, eu não tenho mais essa vontade, simplesmente. Mas acho que já deu pra entenderem já. É, já deu pra entender já o que eu tô pensando em fazer já. E bem provável que eu vou tentar procurar algum modo de jogo novo pra gravar, fazer alguns outros vídeos. Não comenta factions que eu não vou! Eu não tenho paciência pra factions, não tenho! Velho, sei lá. Dá você por dois blocos? Dá. Legal. O cara estragou meu jump. Estragou minha jogada. É uma bonitinha o negócio que eu tava planejando ali. Eu não sei jogar factions. Eu só... Não quer. Sabe? Ou será que vou? Não sei. Na verdade é que eu... Às vezes que eu joguei, eu tipo... Eu achei legal, mas... Não me vejo hoje em dia também fazendo isso. Então vamos continuar aqui. Faltar um ponto pra gente conseguir... O último. Ah, não. Eu também, bem provável que eu vou dar uma mudada no meu estilo de jogo. Tá bom. Ah, velho. Por que eu quis fazer butterfly aqui? Perdi o ponto por esse motivo. Porém, esse vídeo mais aqui é pra falar isso daqui. É... Pra quem assiste Fortnite não se preocupar. Não vou quitar. Óbvio que não. Porque... O que que era não? Eu já me dediquei bastante já pra aprender várias coisas. E acaba sendo complicado, tipo... Jogar tudo fora, assim, sabe? Mesma coisa mine também. Tipo... O que eu tenho aqui hoje em dia não foi conquistado de um dia pro outro. Foi anos pra conquistar tudo isso. Ah, não vai dar pra jogar o bloco em cima. E bem provável que eu vou postar bastante vídeo. Só... Eu não vou me mover em treta nenhuma. Polêmica nenhuma. Eu só quero ficar na minha fazendo o meu conteúdo. Só... Isso que eu quero, sabe? Ah, é por isso que eu tô achando estranho as minhas... Confixes estão diferentes. Ah, 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 ah. Eu sou bom. Ah, 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 ah. Tá bom. Vamos ver se tu é bom mesmo, meu irmão. Hum. Pedi boi. Olha esse jogo, velho. E pra quem vai falar que eu tô falando mal do jogo, eu fico com raio desse Spug ridículo. Ai, ai, velho. É que isso que me irrita. Ah, tá bom. Vai, ganhou. Mas eu não fiz a jogada que eu queria. Que chato. Mas bom, pessoal. Foi esse daí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele aí. Então, como eu falei no início do vídeo, eu quero... Por favor, tenta dar um apoio legal aqui no canal. Então, deixa o like no vídeo de hoje, tranquilo. Comenta aí embaixo como eu pedi pra vocês. E se vocês puderem mandar o canal pra um amigo de vocês que gosta de Mine, gosta de Fortnite. Vai tá ajudando muito no crescimento do canal. Então, eu queria pedir esse favorzinho pra vocês dessa vez, ok? Manda o canal pra dois, três amigos seus. Se você conseguir fazer ele se inscrever, sério, eu vou agradecer muito de coração, ok? Bem provável que eu vou voltar com os salves em breve, então... Só comentem também, hashtag salve, tranquilo? Que vocês vão aparecer em algum vídeo aqui, em algum momento do canal, ok? Mas isso daí, muito obrigado de verdade a todo mundo que assistiu o vídeo. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte de tudo. Esse daí, valeu, falou e... Fui!